Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Superação, pra quem ainda não me conhece eu sou o Gui e neste vídeo eu vou mostrar como pegar o carro Quadra VTEC do jogo Cyberpunk de graça no Forza Horizon 4 e sem enrolação de forma bem objetiva eu vou falar pra vocês o que é mais importante onde pegar, como pegar e uma dica pra facilitar a sua vitória já que você vai ter que vencer uma corrida contra o Quadra então a primeira parte, onde pegar? no mapa você vai procurar na parte superior direito, ou seja, na região nordeste do mapa o evento de Night City e aí basta se dirigir até lá, onde você vai disputar uma corrida contra o Quadra e vou logo dizendo, o Quadra é um carro rápido e estável então você vai precisar de um bom carro pra não ter dificuldade e o carro que eu escolhi foi a Lamborghini Aventador e com o carro selecionado, vamos então participar do evento Horizon Night City.executável e está aí, vamos começar a largada contra o Quadra vamos dar aquela acelerada aqui na corrida e vamos logo pra linha de chegada e aí pessoal, está aí concluído e liberado o lendário Quadra VTEC desbloqueado de graça aí pra sua garagem é só então selecionar o carro e curtir eu digo pra vocês que eu gostei muito aí do Quadra, viu? carro rápido e estável realmente muito bacana a dirigibilidade do veículo então está aí pessoal, de forma bem objetiva esse vídeo pra vocês se gostaram não esqueçam de deixar aquele like bacana e se for novo por aqui, agradeço muito se puder fazer a sua inscrição aqui no Superação esse é um canal que eu trago dicas, gameplays e notícias tudo do universo gamer no mais, eu deixei aquele meu desejo de saúde e paz pra todo mundo, um forte abraço muitos games é claro e um abençoado natal pra todo mundo valeu!